E aí desobedientes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos trazer aqui uma figura bem conhecida e que certamente tem um comportamento que quebra todos os protocolos e entrega mais esperado. Porque ele foi intuitivo na carreira dele, ele certamente teve muita confiança naquilo que poderia entregar para a sociedade de uma forma completamente diferente e teve coragem para assumir riscos e assumir o papel dele hoje de ilusionista, de produtor de conteúdo, de mágico, de professor. De certa forma, estimula as pessoas a quebrarem alguns protocolos, participou de um reality show e a gente trouxe aqui Pyong Lee para saber em que momento de vida ele se encontra. Opa! Seja muito bem-vindo! Obrigado, pô. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo, Ivan. Muito bom. Ô Pyong, cara, você foge completamente dos padrões de um jovem comum. É bastante, na real, assim. Desde sempre. Desde sempre. Eu tive a oportunidade de conversar com você um pouco mais a fundo, num bate-papo que nós fizemos com um grupo do Joel Jota, lá em Alphaville. E você me contou um pouquinho da sua história, né? Da dificuldade que você teve na infância. Você é coreano. Sou. Nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil? Nasci no Brasil. Meus pais, ambos, são coreanos. Então, minha família entra em coreano. Eu sou a primeira geração que nasceu aqui no Brasil. Tá, mas fala coreano. Falo coreano. Foi alfabetizado em coreano e em português. É? É, cara, né? E como é que tá a vida hoje, Pyong? Me conta, cara. Você é um multitarefas. Você é um cara com uma presença e com uma impressão digital muito forte, né? Nas redes sociais. Como é que tá a vida hoje? Hoje nem tanto, né? É que eu fiquei tanto tempo que eu acho que é a impressão que fica, mas faz um tempo que eu deixei de lado um pouco esse negócio de criar conteúdo e tal. Tava focado mais em projetos, empresas, né? Hoje o principal projeto é a escola da mente, que a gente tem uma metodologia própria, a gente forma profissionais na área de saúde mental pra ajudar a tratamento de depressão, ansiedade, pânico, fobias, vícios e tudo que for psicossomático e mental. E esse é o foco principal, né? A mente humana faz parte da minha vida desde 2016, quando eu comecei a aprender hipnose e acabei entrando no mundo de comportamento, ser humano, neurociência, entre outras coisas. Mas hoje basicamente é isso. O meu foco tá mais no papel de empreendedor, empresário do que celebridade, artista. Apesar de que não tem como desvincular, né? Porque já são 14 anos de carreira. 14 anos de carreira? Eu comecei, eu pisei no palco do Silvio Santos, no SBT, em 2009. Você tinha que idade, né? 17. E o que você foi fazer? Fazer mágica. Foi fazer mágica? Então a mágica foi a primeira arte que me levou pra TV, que criou todo o objetivo, assim, o futuro, o sonho, porque quando eu pisei no palco do Silvio Santos, foi lá que eu decidi que eu ia, eu queria ser artista, celebridade. E aí, foi a mágica que me levou pra TV. Da TV eu fiquei 3 anos, depois eu fui pra internet, porque a galera acha que do YouTube eu fui pra TV. Eu fui da mágica pra TV, da TV depois pra internet, como um novo caminho. Depois aquilo me projetou pra voltar pra televisão. E aí a hipnose entrou depois também, depois do YouTube, depois da internet. E aí fui passando por ciclos, assim. Então, é... Quando a gente para pra pensar que você é coreano, eu imagino que, e você teve uma alfabetização brasileira e coreana, hoje nós sabemos que a Coreia é uma grande referência no que diz respeito à educação. É. É um país com o maior índice de qualidade de educação reconhecidamente no mundo. É, mas é aquilo, né? Depende sempre do referencial. É o que eu falo pras pessoas desenvolverem pensamento crítico, analítico e pegar todas as variáveis. Apesar de ter uma educação de qualidade, a maior taxa de suicídio entre adolescentes é na Coreia e no Japão. Então, assim, a pressão, a cultura, isso que foi desenhado pra sociedade atual, ele é bem ruim, assim, em vários aspectos, bem tóxico, sabe? É tóxico porque é muita competitividade. É muita competitividade, é uma exigência, é como se passar na faculdade fosse tudo na vida. E, tipo assim, a gente que teve oportunidade ou criou oportunidade de viver coisas diferentes, sabe que isso não é tudo. Tá longe de ser o principal ou o mais importante. Mas essa pressão faz com que os adolescentes, se não passem na faculdade, se suicidem, se matem. Então, assim, tem que ver todos os pontos, né? É, eu acredito que tudo na vida tem bônus e ônus, né? Esse deve ser o ônus, né? Esse é o grande ônus, né? De uma sociedade com uma grande pressão, com respeito à educação, mas qual que é o bônus? A cultura de trabalho lá é tóxica também, então, a cultura de trabalho lá é bem diferente do Brasil. Lá é bem diferente do Brasil. Ah, mas eu imagino que lá, por exemplo, níveis de corrupção, comprometimento com o poder público, isso não existe. Aí é mais baixo. Então, assim, a segurança que você sente indo pra Coreia é totalmente diferente. Em qualquer canto, a qualquer hora da madrugada, é muito raro acontecer alguma coisa. Então, assim, tem a segurança, as ruas são limpas, limpas, limpas. O serviço de transporte, o metrô é um dos melhores do mundo, o sistema conecta a Coreia do Sul praticamente inteira. Então, assim, tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam muito bem. E são, é isso, aquele bônus e ônus, prós e contras. E a pergunta que eu queria te fazer é o quanto esse nível educacional e essa cultura de rigidez, principalmente com a sua formação enquanto jovem, adolescente, criança, isso impactou na sua carreira? Cara, eu diria que essa parte de cultural, educacional e tudo mais, ela influenciou de algumas formas, mas foram mais barreiras e desafios pra eu realizar o que eu realizei do que vantagens de fato, entendeu? Porque eu fui condicionado a, principalmente como imigrantes, a gente sempre passou dificuldade, problema financeiro, dívidas. E aí, o sonho e o objetivo deles era que eu fizesse faculdade, porque eles não puderam estudar, meus pais, não tinha documento, falava português, meus avós vieram como imigrantes há muito tempo. Então, o sonho deles era, tipo assim, tem que passar na faculdade, tem que estudar, 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 estudar. E a vida inteira foi isso. E como irmão mais velho, de cinco irmãos, eu tinha responsabilidade, assim, na cultura asiática, o irmão mais velho, ele tem que ser exemplo, tem que ser referência. Então, é uma exigência muito maior que o irmão mais velho. E aí, era uma pressão ferrada pra seguir o caminho tradicional, né? O que eles acreditavam que seria o bom, o correto, e meio que foi tudo contra, contra tudo que eu escolhi fazer. Eu, antes da mágica, dançava break, né? Comecei a dançar no break, fazia teatro na escola, queria fazer a apresentação de dança final de ano, já ganhei troféu fazendo papel de teatro na escola. E aí, eu tinha essa coisa de querer estar em evidência, chamar a atenção, estar no palco, por isso que eu comecei a desenvolver habilidades pra isso. Dançar, parecer o centro das atenções, começar a fazer mágica. E aí, a mágica me projetou e levou pra televisão. E aí, foram contra tudo. Tudo que eu fazia, tudo que eu escolhi fazer, no fim das contas, era estuda, sabe? Estuda, estuda, estuda. E eu persegui, eu persisti no sonho, assim, no objetivo, sabe? É, por trás de tudo que você faz, dá pra notar que essa cultura deve ter ajudado de alguma forma, porque você tenta fazer o máximo com excelência. Você se prepara o máximo possível pra desempenhar. Independentemente dessas multifunções que você executa, antes você vai se preparar, você vai estudar. É assim que funciona? Cara, eu não vou saber te dizer se isso é cultural de núcleos familiares ou da cultura coreana. Eu vejo isso na cultura judaica. É da questão deles falarem que quando escolhe algo pra fazer, eles serem peritos. Ou sejam os melhores do mundo. Não é à toa que os maiores vencedores do prêmio Nobel são judeus. 11% dos bilionários são judeus. São o povo mais próspero da Terra. Mas eles têm essa filosofia desde criança. Tipo, escolher alguma coisa pra fazer, seja o melhor. Seja perito, seja o melhor. Saiba o que tá falando. E eu não sei de onde que veio isso, mas a minha vontade, a estrutura mental que passava na minha cabeça. Eu quero chamar atenção. Eu quero me destacar. Então assim, fazendo algo diferente no meio de pessoas medianas, você já é destaque. Só que eu não me... Eu não me... Ficava satisfeito com isso. Então, por exemplo, se eu fosse fazer dança, eu queria estar no meio das pessoas que dançam e ser destaque entre elas. Entre os profissionais da dança. É, então vencer na batalha de dança. Então, quando eu vou fazer mágica, eu quero ser destaque não pras pessoas leigas que não fazem mágica. Eu quero ser destaque para as pessoas. E eu quero ser destaque entre os mágicos. Eu quero ser o melhor, com a melhor técnica. Eu quero ser referência. Então, eu tive essa mentalidade de eu quero ser o melhor do mundo no que eu faço. Do mundo. Quero chegar no topo, eu quero ser o melhor do mundo. Então, isso surgiu em algum momento. Eu não fui condicionado ou ensinado assim por causa da cultura coreana e tudo. Mas surgiu como necessidade. Tipo assim, caramba, pera. Não quero passar vergonha. Não quero... Eu quero ser o melhor. Quero me destacar até entre os profissionais, entre os mágicos. Eu preciso ser muito bom. Então, eu quero ser o melhor. Para nunca perder uma batalha de dança. Para não passar vergonha entre os mágicos. Saber o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Ser o mais habilidoso. Então, eu era viciado assim. Eu tinha uma programação de quando eu dançava, todo o meu tempo livre era dança. Então, final de semana era no metrô dançando com a galera. Era na igreja dançando. Era no intervalo da escola dançando. E eu era obcecado. Eu sentia essa programação. E aí, mágica, aí eu deixei dança de lado e era mágica 24 horas. Era tomando banho pensando em mágica. Era cagando, treinando mágica. Andando na rua, metrô, ônibus. Era treinando, mexendo em coisa, mexendo, desenvolvendo habilidade. Pensando, pensando. Em casa, eu ia ficar olhando no espelho, testando, testando, testando. Então, eu acho que eu tinha uma obsessão, assim, por realmente... Pelo resultado que ia gerar. Sabe? Eu quero ser o melhor. Então, assim, pra ser o melhor, pra ser destaque, pra ser referência, você precisa se dedicar ao máximo. Então, é uma mentalidade que eu tenho. Quando você escolher alguma coisa pra fazer, você, de fato, ter na cabeça. Tipo, cara, eu vou ser o melhor do mundo. Eu quero ser referência, sabe? É um pouco complexo instalar isso na cabeça por causa do complexo de inferioridade, baixa autoestima. Essa sensação de inferioridade, talvez, que o Brasil tenha, sabe? Aquele negócio de... Como é que fala? Essa síndrome do vira-lata que tem. E aí, ser o melhor do mundo. Muita gente, ah, não, ser o melhor da minha escola, do meu país, da minha cidade, do meu... Eu já ficava com esse negócio. Não, tem que ser o melhor do mundo. Tem que chegar no topo pra poder ter esse destaque. Então, na mágica foi assim. Na internet, no YouTube, assim, a gente começou a desbravar a internet quando ainda não tinha nada no Brasil, né? E aí, a gente, a internet foi a mesma coisa. Quando eu peguei hipnose pra fazer, eu falei, cara, eu vou ser o melhor do mundo porque... Mas sempre tem algo que desperta essa necessidade. Do tipo, existe algo que motiva a minha ação. A motivação por trás. Quando eu vi a hipnose, era curiosidade. Só que quando eu vi a hipnose aplicada à terapia e reprogramação mental, tratando um problema ali que a pessoa tava sofrendo anos e resolvendo em duas horas, aquilo explodiu minha cabeça. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, eu vou estudar tudo que existe no planeta em relação à palavra hipnose. Tudo, tudo, tudo. Fui atrás de tudo. Então, acho que eu fui a pessoa que mais estudei, pelo menos no Brasil. Aqui eu estudei com referências da Polônia, da Europa, de vários países da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. Já fiz evento, já dei curso, já fiz treinamento, já tive mentores que foram os maiores nomes do mundo. Então, eu sempre tive essa obsessão, porque, cara, eu quero saber o que eu tô falando. Eu quero saber o que eu tô fazendo. Eu quero ser o melhor no que eu faço, sabe? Quero ser reconhecido por isso e eu quero levar isso pras pessoas. Porque, cara, as pessoas estão sofrendo. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, né? Mas por causa da depressão. Aí eu falei, cara, as pessoas estão sofrendo. Eles não têm esse conhecimento. Eu preciso entender sobre isso. Aí eu fui atrás, 2016, essa foi a segunda grande decisão da minha vida, né? A gente é marcado por várias decisões. A primeira grande decisão da minha vida que desenhou o meu futuro foi no palco do Silvio Santos. Quando eu entendi a mágica, chamar a atenção, eu queria ser mágico profissional. Quando eu pisei no palco do Silvio Santos, eu falei, cara, não existe nada que chama mais atenção do que ser celebridade artista ou famoso no país. Eu falei, é isso que eu quero. Aí lá eu decidi o meu futuro. Aí eu fui desenhando toda a minha carreira. E 2016, eu falei, cara, eu preciso estudar isso aqui. Aí foi a segunda grande decisão da minha vida que deu uma virada, assim. E 2016, minha carreira estourou e decolou, assim. Foi a grande virada de 2016. Por conta da hipnose. Foi a hipnose. Eu já tinha construído milhões de seguidores, mas era mágico, youtuber, tal. Era uma coisa mais... Agora, com a hipnose, o jogo mudou, assim. O que é o significado de sucesso pra você, Pyong? Cara, isso é muito curioso. Eu simplifico muito, assim. Pra mim, sucesso é a pessoa conseguir ser feliz e ter paz. Só. Se a pessoa tá satisfeita, ganhando o que ganha, tem um tempo de qualidade com a família, sabe? Tá feliz. Se tá no emprego, se gosta ou não gosta. Pra mim, é a pessoa que consegue ficar em paz e viver uma plenitude, alegria e felicidade, assim. Não é de forma constante, porque a gente sabe que são altos e baixos da vida, mas... Pra mim, uma pessoa de sucesso é uma pessoa que é feliz, de fato. Não é a pessoa que fala assim, ah, eu sou feliz, eu estou feliz. Não. Não, eu sou muito feliz com a minha vida. Tipo assim, então não importa se a pessoa ganha mil, dois mil reais, se a pessoa realizou, conquistou algo. Então, pra mim, sucesso é muito relativo. Cada um tem uma percepção de sucesso. Quando a gente fala hoje em dia em sucesso, a gente fala muito de um empresário, empreendedor, um esportista, sabe? Um cara que chegou no topo. Cara, pra mim, tem muita gente assim que tá nesse topo, tá depressiva, tá ferrada, é briga familiar, é isso e aquilo. Então, pra mim, é uma pessoa de sucesso. É uma pessoa que consegue ter paz, plenitude e ser feliz, de fato, de forma constante. É porque o sucesso, ele é muito diferente da fama, né? As pessoas, às vezes, confundem que ter sucesso em um segmento na vida não necessariamente significa que você tem toda a entrega na mesma proporção nas outras áreas da sua vida. E essa plenitude, essa complementariedade que a gente precisa ter, de equilíbrio mesmo, pra que a gente consiga avançar em todos os segmentos da vida, é muito importante. Pra mim, é isso, uma pessoa de sucesso é uma pessoa que você vê, você sente a pessoa feliz ali, tipo, plena, paz, alegre, sabe? Grata pelas coisas que tem, que faz. Aí, esse pra mim é uma definição, assim, simplificada de sucesso. E no seu caso, especificamente, ele é muito melhor se ele vier acompanhado da fama? Cara, antes era o meu grande objetivo, desenhei, tracei, alcancei. Mas hoje eu diria que a fama, ela, antes, a gente tinha 95% de bônus e 5% de ônus. Hoje é meio e meio. Hoje é cultura da internet, todo esse movimento de cancelamento, disso, aquilo, tipo, 10 anos de carreira, por causa de um erro, é destruído. Então, eu acho que ônus e bônus é a mesma coisa. Então, assim, achar que a fama é uma coisa que você tem que desejar muito, querer muito, tá pronto pra ter o bônus e ônus e pagar as consequências dele. Então, eu já tenho desenhado isso, já comecei na TV 2009, mas a internet começou em 2013, minha exposição no YouTube, 2014. Aí, 2013, 2014, já fui treinado, sabe? Minha cabeça foi treinada pro que estava por vir. Então, pra mim, foi bem tranquilo, assim, tudo que tem esse movimento novo que tá acontecendo e tal, não sei o quê. Porque tive algumas conclusões e aprendizados naquela época, em 2010, anos atrás, que me deram uma visão bem concreta, assim. Mas, o sucesso, cara, é alcançar aquilo, é esse estado de paz, plenitude, felicidade, independente da condição, do trabalho, das coisas. Mas, eu acredito que é alcançar aquilo que você deseja, né? O que você deseja? Quero ter uma família. Pô, legal, é isso. Sucesso, legal, sem fama, sem nada. Agora, não, eu quero ser um jogador de futebol de sucesso. Aí, é inevitável que venha outros elementos. Quero ser conhecido, quero ter resultado, quero fazer dinheiro. Agora, empresário, empreendedor de sucesso, é o valor que ele gera, o patrimônio dele, quanto emprego gera, qual solução que ele trouxe com aquela empresa, com a empresa. Então, acho que cada um tem um desejo, cada um tem uma vontade, né? Eu acho que é isso. E vai vir acompanhado. Aquilo é proporcional. É impossível que alguém não conheça uma pessoa que impacta muita gente, né? Não tem como você não conhecer um best-seller, um autor do best-seller. Não tem como você não conhecer Harry Potter. Ela não pensou na fama. Ela era escritora, escreveu, explodiu, ficou bilionária. Mas é impossível que aquilo não venha junto, né? Um prêmio Nobel, a pessoa nunca ouviu falar do nome, mas, pô, ganhou. Então, o reconhecimento do trabalho, o valor gerado, é inevitável que as pessoas conheçam, de alguma forma. Mas eu não acho que a fama, ela deve ser melhor ou acompanhada ou obrigatória. Agora, pra quem quer ser cantor, pra quem quer ser jornalista, ator, coisas que são mais públicas à mostra, é inevitável que é uma métrica de sucesso hoje. Claro. Eu tô notando você assim, pô, eu já te vi em outros momentos que você se posicionava mais como um cara na frente das câmeras. Um cara que estava muito mais aberto ao reconhecimento público, com sucesso atrelado à fama. E hoje me parece que eu sou postor, inclusive a primeira pergunta que eu te fiz aqui nos bastidores, é como é que tá a vida? E você já, não só nos bastidores, mas na abertura, pode esquecer. Você falou assim, cara, eu já tô mais low profile, né? Agindo mais nos bastidores. Essa mudança de mindset do Pyong, ela é um pouco reflexo de situações públicas a que você foi exposto e que te provocaram algum tipo de reflexão, questionamento? No meu caso, tá mais pra ciclos. Tá. Tipo assim, com 17 anos, na adolescência, tipo assim, minha família era pobre, eu era endividado, tava com o nome sujo com 18 anos. Eu não tinha o que perder. Então, tipo, eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho. Aí eu falei, cara, é isso. Então, assim, tem ciclos. Aí eu realizei o ciclo do estudo, de honrar o pai e mãe, de me formar na faculdade, de dar dança, depois pra mágica, depois TV, depois internet. Aí hoje eu sou pai, eu não sou a mesma pessoa de anos atrás. Então, acho que são ciclos e momentos que você vai definindo, sabe? Porque você vai viver vários ciclos diferentes. E muita coisa muda quando você vai realizando algumas coisas, conquistando outras coisas, algumas conquistas, títulos, financeiro, aí casamento, aí filho, aí tudo isso vai fazendo com que mude. Agora, se foi decorrente as situações que aconteceram, eu não saberia dizer se é especificamente disso, mas eu diria que são ciclos. Por exemplo, eu pretendo, meu sonho de infância, o que me motivou, eu tinha esquecido disso durante um tempo, mas o que me motivou e o meu desejo mais forte quando era criança era ser ator de cinema. Ator de cinema? É, porque eu vi o Jack Chan como uma inspiração e uma... Eu falo assim, caramba, meu, é um asiático que dominou Hollywood. É o único asiático que chegou no nível dele. Não existe outro. É o único reconhecido por todos, amado por todos, contribuição ferrada. O cara é diretor, o cara é ator, o cara é cantor, o cara é empresário, o cara é próprio dublê. O cara faz tudo. E o cara dominou, sabe? Aí eu via ele como asiático, eu via ele como referência. E meu sonho era ser ator de cinema. E eu via ele como referência. Então, agora eu tive uma chance de fazer uma série agora em coreano pra HBO Max. Que legal. Todo em coreano? Todo em coreano. Eu tive que cantar em coreano, que foi uma série coreana criada no Brasil. Só que aí pegaram metade do elenco da Coreia, metade do elenco do Brasil, porque a história conecta o Brasil e a Coreia. Ela trata do quê? É um drama, ficção, romance, adolescente, que conecta o Brasil com a Coreia através de um portal. Só que o portal, eles são dentro de um armário, conectam o maior grupo de K-pop da Coreia, onde eles moram. E eu sou empresário deles. E com uma menina coreana, nascida no Brasil, que odeia a cultura coreana, porque o pai dela abandonou ela. E aí acaba conectando os dois mundos. Uma pessoa que odeia a cultura coreana com os coreanos, de maior sucesso, através desse armário. E conecta o Brasil com a cultura coreana. Então, assim, é uma história bem doida, bem exclusiva, assim. Então, é bem interessante. Eu fiz um filme com a Larissa Manoela em 2017. Então, eu tive um vislumbre do que seria. E agora essa série foi o maior projeto que eu gravei. Então, são ciclos. Por exemplo, eu defini, tipo, X anos agora, vou focar no meu papel de empresário, empreendedor, mais do que em outras coisas. Mas, por exemplo, teve a série. Então, eu não vou sair. É impossível. Eu estou há 10 anos na internet, há 14 anos de carreira. Então, faz parte de mim. Acho que não é uma coisa, tipo, vou pegar e jogar no lixo, sabe? Claro. Mas, daqui a esse ciclo, próximo ciclo, eu quero focar na carreira de ator e ir para os Estados Unidos. Ou para a Coreia. O mercado está quente na Coreia. Então, eu tenho essas vontades, desejos, momentos, épocas. Tudo vai se encaixando. Então, acho que você vai definindo ciclos. Então, eu estou no meu ciclo agora, focado nisso. Pode ser que mude no meio do caminho, mas eu sei que em algum ciclo seguinte, eu vou focar nesse objetivo de ser ator de cinema. É muito legal. Eu tenho duas perguntas. Eu não sei se eu faço uma pergunta primeiro que a outra. Porque os dois temas que eu queria tratar aqui, que eu acho que são muito relevantes, é primeiro. Eu não posso deixar escapar o papo do cancelamento, porque é um papo muito quente. E hoje, muitas pessoas sofrem, lidam com esse apontamento e não sabem até que ponto elas se permitem serem elas próprias e revelarem as próprias opiniões, com medo de terem o dedo apontado para si. Isso é muito complexo. É um assunto bem legal. É um assunto legal. E tem um outro assunto que eu quero tratar com você também, que é a força propulsora para momentos de reinvenção. Com organização, foco e realização. Pá, deu. Vira a chave. O nosso público aqui no Desobediência Produtiva, ele gosta muito do nosso conteúdo. Nós somos um podcast que chegamos a 100 mil inscritos agora, depois de quatro anos. Nossa, mas... Só que ele é muito específico. Nós somos muito nichados. 100 mil é muita coisa. É, então a gente tem uma tendência a não valorizar. Eu trabalhei muito tempo na TV Globo e acho que, por falar com milhões de pessoas, a gente... Esse é um produto que, de fato, ele gera provocações, insights e tira as pessoas da zona de acomodação. Principalmente um público que está aqui, que está insatisfeito com a própria vida, com o próprio trabalho, quer empreender, quer ir para o mundo corporativo, não sabe o que fazer e não toma a decisão. Por quê? Porque fica sempre esperando algo acontecer e você é uma referência em relação a transformações, mudanças, realização. Você tem iniciativa e acabativa, pelo que eu noto. São dois assuntos que eu queria... Tá bom começar com isso e depois a gente fala sobre o cancelamento. Tá, não vamos começar com o cancelamento porque isso aqui vai destrinchar e abrir muito mais coisa. E é muito interessante porque eu estou falando muito mais disso do que... Agora eu estou falando mais disso nas redes sociais. De cancelar? Não, de carreira, decisão, protagonismo, de outros assuntos que trazem essa reflexão. Agora o primeiro ponto do cancelamento é isso, né? Ele foi uma... Quando você foi cancelado? Foi pós Big Brother. Pós Big Brother. Você ficou... Qual foi a primeira sensação que você teve? Bateu um mini desespero? Cara... Internamente, pra mim não, mas eu tive que lidar com pessoas do lado. Porque como eu falei, eu estava em 2013, 2014 na internet. Lá eu tive aprendizados e conclusões muito rápidas em relação ao que era estar exposto na internet. Por quê? Porque os artistas de TV, atores, não sei o quê, até não existiam youtubers, influenciadores, criadores de conteúdo. O pessoal da TV nunca teve contato com o público. Vai lá, grava o programa. Quem está assistindo? O que eles estão falando? O que eles estão achando? Nunca teve. As redes sociais conectaram o negócio que a pessoa comenta ali. E aí quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube, tinha uns comentários muito bons. Mas a primeira vez que você expõe, a pessoa... Tem gente que xinga você à toa. Assim, ô, seu japonês filho da puta. Que vídeo bosta? Do nada. Nunca te viu, não conhece. É um vídeo que não está abordando tema nenhum. E o fato de ter o olho puxado é sempre que você é japonês, né? É, tipo, é. Então, assim, eu começava a responder e debater, sabe? Porque a primeira vez que você se expõe, em 2013, 10 anos atrás, foi a primeira exposição, eu era mais jovem. E eu ficava respondendo. Em vez de dar atenção pros comentários bons, eu respondia e ficava debatendo e xingando. E em algum momento, só girou a chave e falei assim, cara, velho, tipo, é uma perda de tempo e energia de pessoas que não interferem em nada na minha vida. Então, assim, não vou criar meu filho, não vou pagar minhas contas, não vou cuidar dos meus avós, que estão velhos. Não vou realizar meus objetivos, sonhos. Então, foi um insight muito importante que eu tive e que, tipo assim, corretou totalmente o medo de críticas e julgamentos, sabe? Porque eu falei, cara, não vão fazer nada por mim. Mas não vão mesmo, sabe? Eu tô com a família ferrada, sou responsável, sou o filho mais velho, neto mais velho. E, mano, por que eu vou gastar energia e tempo com essas coisas que drenam a energia, vai pra um lado negativo? Então, esse insight já me deram esse equilíbrio. Depois de 2016, todo treinamento que eu tive durante a vida, né? Perdi pai, mãe, trabalhei cedo, passei por vários ciclos, só tomando porrada. E minha vida adulta começou com quase 200 mil em dívida. Então, eu não comecei do zero, comecei, cavei um pouco mais no fundo do poço. Então, eu já tava blindado com muita coisa. Mas, agora, quando chegou essa época de cancelamento, torcidas contrárias, ódio e isso aqui, cara, isso não me afetou internamente de forma alguma. Agora, deixa eu só relembrar, porque existem tantos cancelamentos, da mesma maneira que eles chegam, eles vão embora, eu acredito, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Eu nem me lembro qual foi o tipo de ter sido cancelado. Lá no Big Brother, eu bebi uma festa, desmaiei, aí tentei ficar com uma menina, mas eu era casado. Então, assim, eu exagerei na bebida loucamente. E é muito louco, Piong, quando você tá lá, você de fato se esquece completamente do aparelhamento? Você não esquece. Você não esquece. Não esquece. Vai tendo alterações no comportamento, no cérebro, a cada tempo que você passa lá no processo de confinamento. Você fica confinado, vai passando, vai passando, vai alterando. Se você observar de fora depois e analisar, cara, é muito doido. E quem viveu lá dentro sabe o que acontece lá dentro. A distorção de tempo, de coisas, assim. É muito doido. É muito doido a experiência. E é muito doido mais pra te tirar da sua zona de acomodação do que diz respeito a você se reconhecer. É, eu acho que tirar o total, porque você entra num... Acho que isso é a pressão, né? Porque o tempo inteiro é uma competição. Aí você tá lá dentro, é desafio, é prova, sabendo que você pode perder, você pode sair. Aí você tá exposto. Meu, aí na hora da festa ali, tipo assim, era um momento de descontração e comer, beber e tal. Aí a gente passava do ponto. Aí, tipo, acontece, velho, com todo mundo. Você vê, tem gente que exagera um pouco no ponto. É que cada edição teve uma peculiaridade. O nosso foi o primeiro, né, com celebridades artistas, que a gente foi convidado. Então lá foi tudo muito novo, todo mundo intenso, todo mundo se jogou ali, não sabia o que ia acontecer. No seguinte já aconteceu o efeito Karol Conká, sabe? Já analisando algumas coisas, o Fiuk na miúda ali, falando umas coisas sem sentido. E na outra ponta, Karol Conká e Lumena indo pra esse lado de, ah, lacração, isso, aquilo. E aí deu o efeito rebote contrário. E aí no outro já foi outra coisa. Então... Mas você passou por um momento... Que eu acredito que, dessa primeira leva de produtores de conteúdo digital que conseguiram resgatar o Big Brother. Porque a edição anterior de vocês... Morreu, né? Morreu, o Big Brother estava com os dias contados no Brasil. É, eu acho que essa nova estratégia que ressuscitou. Muita gente tem uma percepção falsa que fala assim, ah, na pandemia. A pandemia começou depois de 60 dias do Big Brother. Então as pessoas falam assim, não, não tinha o que assistir, não tinha o que fazer na pandemia. Não, gente, vocês assistiram, vocês estão querendo justificar, mas vocês assistiram 60 dias, dois terços do programa... Sem pandemia. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Então foi o efeito novidade de juntar celebridades, influenciadores, artistas com anônimos. Esse efeito novidade que fez a explosão do 20. E aí ressuscitou e tal. E qual que é a sensação, só pra gente voltar, a sensação. Você não se abalou, você não ficou desesperado. Mas como é lidar com a expectativa e ter que se submeter, muitas vezes, a questionar o seu comportamento e encontrar explicações? Porque aconteceu uma situação comigo, uma vez, de uma frase mal colocada durante uma entrevista no UOL, em que, de fato, eu cometi um deslize, por conta de comportamentos automáticos. Às vezes você solta uma frase assim, poxa, você é esposa de fulano, você não pode colocar a mulher num papel fora de protagonismo em que o homem seja o protagonista. Então, esses deslizes, eles acontecem vindo numa sociedade patriarcal e eu, assim como muita gente, já errou, já me desculpei e eu tive que engendrar uma resposta, eu lembro, aquela resposta emergencial, que, às vezes, ela precisa levar muito em conta a opinião de quem está vindo pra cima da gente com mais força, pra acalmar, pra arrefecer os ânimos. Como você aconteceu a mesma coisa? Não, eu não me posicionei, não falei nada. Estava focado em, tipo, é pandemia, tenho um filho de um mês em casa. Vou cuidar do meu filho e ver a minha vida. Então, eu não me posicionei em nenhum momento, não falei sobre o assunto. Quem quiser pensar, pensa. Porque as pessoas conhecem fragmentos, trechos, fragmentos. Mas esse é um aspecto que eu ia até abordar no assunto seguinte, mas é que a maioria das pessoas hoje vive na alienação, né? Elas são alienadas. Elas são jogadoras, críticas e alienadas. Eles veem um trecho, um seja fora de contexto ou dentro de contexto, mas eles não conhecem o todo. E, tipo assim, você olha e fala assim, caramba, meu, você acerta 10 anos e por causa de um erro, um deslize, a pessoa merece perder tudo que foi construído, a carreira, tudo que ela fez de legal, tudo que ela construiu e de agregou de valor. Primeiro, não faz sentido, mas principalmente as pessoas, se você pegar e expor o erro dia-a-dia de todas essas pessoas, as que mais gostam de destilar ódio, cancelar, velho, é os mais bosta que tem e nunca mais vão, nunca vão sobreviver na internet. Por quê? Porque elas estão atrás do computador, vidas anônimas, faz cagada. Só que é esse negócio, não tem auto-percepção, é auto-consciência de que ela faz muito pior. E aí você fala, mas fazer o quê? O ponto é o seguinte, o ponto é, tipo assim, cara, eu outra coisa. Uma coisa é você ficar olhando e vendo, dando abertura pra tua cabeça o que tá acontecendo. O meu ponto é, tipo assim, eu só cortava. Eu sabia o que tava acontecendo, mas eu não dou abertura pra ficar vendo comentário, respondendo, debatendo, falou assim, mano, tua opinião não vai mudar minha vida, tuas críticas não vão mudar minha vida, você não vai criar meu filho aqui, tá com um mês, você não vai criar, não vai pagar as contas e você não vai realizar meus objetivos, então eu cago, entendeu? É um mecanismo de negócio, porque você vai aprendendo mecanismos mentais pra você, por exemplo, encontrar equilíbrio. Uma coisa, por exemplo, simples, que me ajudou a desenvolver, parar de, antes eu ficava estressado, ansioso com algumas coisas, que aí depois eu vi só, eu fui ver um fluxograma no Facebook que, tipo assim, cara, é uma verdade, né? Aquilo mudou tudo. Aconteceu alguma coisa, você tem como, aí tem um fluxograma que fala assim, tem um problema, temos. Você tem como resolver? Sim. Aí eu falo assim, se você pode resolver, não se preocupa, não se estressa, porque tá tudo bem. Se você não pode resolver, não tá no seu controle, então não se preocupa, porque você não vai resolver, você não pode resolver. Então, pra que você se estressar com as coisas que você tem o poder ou não o poder de resolver no seu, não muda a gente ficar ansioso pelo que vai acontecer, pelo futuro, estressado. Aí quebrou a tela do celular, exemplo simples. Caraca, mano, aquilo gera um, nossa, que bo... Eu fico assim, tem como resolver? Tem, não tem, não tem, foda-se. Sabe? Não tem porque que você fica desgastando tua cabeça e tal. Óbvio, eu comecei a estudar hipnose, desenvolvimento pessoal. Então, eu fui desenvolvendo também isso com a vida e com mecanismos de conhecimento e insights de post, de meme, às vezes um vídeo, um filme que você vê, você tem um insight ali que já muda a estrutura mental. Então, é basicamente isso. Como você lidou com esse momento? Mano, eu fico em casa, cuidando da minha vida, cuidando do meu filho, fazendo minhas coisas, dormindo lento, estudando, planejando os próximos passos e cuidando da minha família, vivendo, entendeu? Olha só, o que você falou e o que eu sempre trago nos conteúdos que eu compartilho às vezes com algumas pessoas, é, todos nós acredito que temos algumas referências, de criação, herança cultural, cursos, conteúdos, que de fato transformam a sua vida. E um dos livros que transformou, um dos livros que transformaram essa concordância no plural foi esse livro, eu sempre cito, de um prêmio Nobel de Literatura, que é um escritor sul-americano, Mário Vargas Llosa, ele é peruano, e o livro é A Civilização do Espetáculo. Ele faz um ensaio aqui sobre essa cultura rasa, que ele não chama de cultura, mas sim de cultura da frivolidade ou contra-cultura, em que as pessoas estão acostumadas a consumir conteúdos rápidos para apontar o dedo e assim serem anestesiadas na vida em que vivem. Mas esse é o ponto da alienação que eu falo em todas as áreas, tipo assim, a pessoa, ela hoje... Mano, me impressiona hoje as pessoas se informarem através de páginas de fofoca. As pessoas não têm pensamento crítico, tipo assim, será que isso é verdade? Tá, mas quem falou isso? Mas aconteceu de fato? É tipo assim, é por isso que eu não... Você pode procurar, você não vai me ver. Em todas as polêmicas, isso, eu criticando, apontando o dedo, julgando. Procura depois. Você não vai ver. Fulano fez acusado de estupro, agressão. Beleza, quer fazer escândalo, quer ganhar audiência em cima desse tema? Faça a revolta que vocês quiserem. Enquanto eu não souber, eu não tava lá. Não foi transitado, não foi julgado. Enquanto não se comprovar, eu não me posiciono porque não vai mudar nada da minha vida. postar no Twitter. Meu Deus, é um absurdo... Não muda nada da minha vida. O ponto é, as pessoas... O que aconteceu com o dia... O que aconteceu? É legal, eu vou te fazer uma pergunta agora, que é o seguinte, e é uma provocação que eu quero fazer. Será que nós, enquanto... Quando eu falo nós, figuras públicas, enquanto representantes de nichos de pessoas, será que em alguns momentos não é nossa responsabilidade usar toda essa notoriedade para levantar a bandeira referente a alguma causa, a condutas morais e éticas que estão vinculadas ao nosso comportamento? Você pode girar consciência, não ficar militando em cima de um caso específico ou apontando o dedo para alguém. Johnny Depp. Meteram o pau nele. Quatro anos, 50 milhões de dólares de prejuízo, contratos cancelados, para depois descobrir que é a mulher dele que cagava na cama e ia atrás dele e queria tretar e quebrava as coisas em casa. Cancelaram o cara, destruíram a saúde mental do cara, destruíram a carreira de um cara que construiu décadas de carreira, para depois ele ter que vir caçar, provar, não sei o que. Depois de quatro anos descobriu que a mulher que era louca e fazia cocô na cama. Quem apontou? Que corrigiu isso? Ai, nossa, estava errado. É, então não fala bosta. Não é questão de... Ah, está defendendo. Não estou defendendo. Eu não estou defendendo. Não estou acusando. Quem é você para fazer isso? Você nunca fez bosta? Você nunca bebeu? Você nunca fez merda? Você nunca errou? Aí tipo assim, cara, eu fico quieto, vou hypar. Esse é o ponto. O ponto é que pessoas, tem pessoas que querem lá, eles acreditam naquilo, querem gerar consciência, querem defender aquilo. E tem gente que só quer surfar o hype porque está em alta. Aí você comete essa falha. Do tipo assim, caralho, mano, apontei o dedo para fulano. Não era. Só que quando não é e descobre que não é, não comenta. E não corrige o dano. Você finge de otário, você finge de... Não vi, não vi. Então qual que é o ponto? Você não vai me ver falando sobre... Eu vou dar um exemplo, vai. Mas esse é o ponto. As pessoas quiserem tirar fora de contexto. O caso do Daniel Alves. Mano, eu não sei. Eu não estava lá. Não sou amigo dele. Não sei, não sei. Eu vou opinar. Meu Deus, que absurdo. Olha que... Não muda nada na minha vida. Não muda. A questão é que aquilo é errado. As pessoas, por senso comum, já deveriam saber. Não vai mudar eu investir tempo e energia para fomentar o ódio em cima de um caso que eu nem estava lá. Eu não sei se é verdade, se não é, se fez, não fez. Tá? Então eu não entro nesse aspecto. O ponto é isso. Esse negócio do cancelamento. As pessoas reclamam tanto da própria vida. Tipo, estão vitimistas. Reclama. Entra. Eu falo assim, cara, sua vida está tão merda. Mas tem tempo sobrando para ficar debatendo na internet sobre política, se sua religião está certa, se fulano fez, se não fez. Ai, porque a Virgínia... Mano... Se a pessoa está com a vida feita e boa e está sobrando tempo, legal. Agora, a maioria dessas pessoas estão cheias de ódio, rancor, com a vida fodida. Estão reclamando do governo. Estão reclamando do emprego. Estão xingando. Estão fazendo isso. Estão militando. Não sei o quê. Caramba, velho. É simples. Foca na sua vida. Nos seus objetivos. Em fazer algo produtivo. E vibrar uma frequência certa para você conseguir realizar as coisas. Do que ficar 4, 5 horas no TikTok e o negócio debatendo na internet. Porque o meu ponto está certo. Por quê? Por ego? Tipo assim, cara. É um ponto que, tipo assim, você vai se desenvolver indo autoconhecendo. Você fala assim. Você tem essas conclusões do tipo, cara, não faz sentido nenhum. Ou seja, não faço. Entendeu? Olha que interessante o que você está falando. Que bate sete com uma página que eu abro desse livro. Que diz o seguinte. Transformar informação em instrumento de diversão é abrir aos poucos as portas da legitimidade para aquilo que antes se confinava num jornalismo marginal e quase clandestino. Escândalo, deslealdade, bisbirotice, violação da privacidade. Quando não, em casos piores, difamação, calúnia e notícias infundadas. Porque não existe forma mais eficaz de entreter e divertir do que alimentar as paixões baixas do comum dos mortais. Entre estas, ocupa lugar de destaque a revelação da intimidade do próximo. Sobretudo, se figura pública, conhecida e prestigiada. Este é um esporte que o jornalismo de nossos dias pratica sem escrúpulos, amparado no direito à liberdade de informação. Embora existam leis a respeito e algumas vezes raras haja processos e sentenças judiciais que penalizam os excessos, trata-se de um costume cada vez mais generalizado, que conseguiu, de fato, fazer que, em nossa época, a privacidade desaparecesse. Que nenhum recôndito da vida de quem quer que ocupe a cena pública esteja livre de ser averiguado, revelado e explorado com o fim de saciar a fome voraz de entretenimento e diversão que jornais, revistas e noticiários são obrigados a levar em conta se quiserem sobreviver e não serem alijados do mercado. Ao mesmo tempo que atuam assim em resposta a uma exigência de seu público, os órgãos de imprensa sem quererem e saberem contribuir mais que ninguém para consolidar essa civilização light que deu a frivolidade à supremacia que antes tiveram as ideias e as realizações artísticas. Nossa, exatamente do que a gente está falando. É, exatamente. Isso aqui é a civilização do espetáculo. Uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. E o mais curioso é que ele diz o seguinte, quando a gente fala sobre cultura hoje, é o que mais me marcou nesse livro, uma ideia básica, que é o seguinte, a cultura no sentido tradicionalmente dado a esse vocábulo, cultura, está prestes a desaparecer. Porque todo mundo se age a culto hoje, Pyong, se informando por conta de fofoca. Por página de fofoca. Por página de fofoca. Aí você tem o direito de destruir, as pessoas só apostam, se é verdade, se não é, tanto faz. É quem alcança primeiro e quem alcança mais gente. Exatamente. E as pessoas não têm pensamento crítico para julgar. Eu não falo nem só de fofoca, vida pública, artista, porque eles querem saber. Ah, porque divorciou, traiu, está namorando quem, fulano fez, fulano não fez, foi visto como... Esse é o ponto, cara, é muito pão em circo. O pão em circo é... Foda, deixa. A gente vai fazendo aqui em cima, deixa todo mundo distraído, brigando, debatendo temas e debates, não sei o quê, mano, é um plano fácil de dominação, assim, simples, simples. É até um plano, né, perfeito lá do grande, mas vou entrar nesse mérito. O ponto do cancelamento é o seguinte, cara, eu fico preocupado e triste, assim, pelos artistas, pelas pessoas, porque elas estão o tempo inteiro expostas a isso. Se errou, se não errou, todo mundo vai errar, mas excluir 10, 15, 20 anos de acertos, vidas e carreiras por causa de um deslize que todo mundo pode cometer e vai cometer um dia na vida é muito pesado e como as pessoas e os artistas lidam com isso, como elas se recuperam, como elas lidam com isso. Isso é a minha maior preocupação. Eu acho que também existem níveis de erro, né? Existem níveis de deslize, né? É, tem, mas por exemplo, não, beleza, comprovado que foi, matou e foi assassinado e não sei o que, tá bom, cara, ele vai ser julgado, vai ser preso, vai pagar as consequências daquilo e beleza, tipo, não vai mudar nada na sua vida se você ficar jogando ódio, destilando ódio, velho, tipo, o cara errou, os caras vão pra cima da família, vai em rede social de família, do filho, disso, mano, as pessoas não sabem separar as coisas. E aí eu tava falando, tem esse ponto de, ah, pessoas, vida pública, até de informação, as pessoas não se questionam, as pessoas só, elas levam como verdade que foi vomitado no ouvido delas. Ou em grupos de WhatsApp, ou referências de pessoas que confiam que não tem nenhum tipo de bagagem, É, não tem tipo de bagagem, não tem isso, daquilo, aí as pessoas que a gente poderia ensinar, desenvolver questionamentos e pensamentos críticos, que é outra coisa dos judeus, questionar tudo, sempre. tipo, mas é verdade, não é, é fato. Porque aí você vai pesquisando, ah, o cara não decide se comida, tal comida faz bem, não faz, se comer carne vermelha, faz bem, não faz, se ovo faz bem, não faz, mano, aí como você, você tem que desenvolver pensamento crítico, principalmente porque, por exemplo, eu não confio em 95% da mídia, dos portais, isso, eu não confio, não tem como confiar, porque a maioria deles tem um viés ideológico, independente para qual lado seja, você vê a tendência ali, aí você vai falar assim, não, então vou pesquisar lá fora, mesma coisa com a mídia de fora, Estados Unidos, os grandes, as dois também, cada um com o seu, aí você fala assim, o que é verdade, o que não é, o que querem mostrar, o que não quer, aí você vê meio assustador, você vê aquela montagem que os noticiários dos Estados Unidos falando exatamente a mesma frase, você viu isso? Da montagem de todo mundo falando exatamente o mesmo texto, a mesma frase, sobre a questão de liberdade de expressão e não sei o que, é bem assustador assim, mas para mim é padrão, porque eu dei passos atrás, se você desenvolve o mínimo de pensamento crítico, analítico, e vai desenvolvendo camadas disso, porque tem gente que acha que tem pensamento crítico próprio, analítico, e na verdade ela só está presa naquela bolha, sem questionar e sem falar. Os pensamentos críticos hoje, de fato, genuínos, são aqueles que são baseados em evidências do mercado, e não em uma única fonte de informação. A dificuldade hoje que eu noto, eu já falei muito sobre esse tema, porque o que me respaldou nisso foi um curso que eu fiz o Dr. Tyson, o Nildegas Tyson, um astrônomo. Eu fiz um curso com ele, online, obviamente, e ele explica que a grande diferença hoje, para quem tem pensamento crítico, quem não tem, é você se distanciar de opiniões. As pessoas hoje se respaldam em opiniões de quem elas confiam, que são pessoas que convivem na mesma bolha, no mesmo nicho. Então, assim, por que você pensa isso? Eu penso isso, porque fulano de tal que eu confio pensa isso. Só que ninguém foi investigar as evidências e cruzar informações ou checar dados e usar a ciência como a última fronteira de conhecimento. Ninguém vai atrás de novo. Você só para para ver como é que está. O pessoal não questiona o que defende. É uma verdade dita mil vezes ou uma mentira dita mil vezes ou uma verdade, né? Onde se originou essas ideias e movimentos que as pessoas defendem hoje? Qual que é os valores? Quais são os pilares? Qual a origem? Ninguém quer saber. Só levantar a bandeira. Fazer isso. Por que não pode? Por que pode? Quem falou? Pode, não pode. O que é verdade? O que não é? Tipo, a gente está em busca das coisas. Vai chegar uma hora. Você não vai ficar infinitamente num aspecto de questionar e desenvolver várias camadas de alguns assuntos. Mas outro você vai. Outro você vai concluir. Você vai chegar. Ah, entendi agora. Mas é isso. É baseado em o que você falou. Opiniões e crenças e ego. Se bate de frente contra você aquilo gera uma reação química negativa em você e você vai debater e defender com unhas e dentes e no fim das contas você não sabe o que você está falando. Não sabe. Você só está querendo revelar um posicionamento sem nenhum tipo de respaldo. Eu gosto da cor vermelha. Legal. Tá bom. Você gosta do verde. Tá bom. Eu gosto do vermelho por causa disso, disso, disso. Eu gosto do verde por causa disso, disso. Beleza. Uma coisa é isso. Agora outra coisa é falar porcaria baseado em nada. É o que muita gente faz. O Piong, aquele outro assunto que eu acho que é muito interessante para o nosso público aqui nos Obediência Produtiva. Você consegue, conseguiu ao longo de toda a sua carreira fazer transições e momentos de reinvenção com entradas e encerramentos e inícios de novos ciclos. e é exatamente essa uma das principais dores que a gente nota no mercado. As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão tristes, depressivas, inseguras, vivem essa cultura do apontamento do erro para o lado de fora e sequer conseguem enxergar tanto de si o que precisam melhorar. E aqui muita gente procura provocações e insights. O que você poderia contribuir levando em conta a sua carreira para as pessoas que precisam se reinventar, darem um passo de transformação, quebrarem alguns protocolos e terem um comportamento de desobediência produtiva? Cara, eu diria que eu consegui, eu estou falando disso nas redes sociais, eu consegui resumir em uma palavra todas as características, comportamentos e a essência de pessoas que alcançaram sucesso, riqueza de alguma forma, que é protagonismo. Aí eu mapeei 22 características, mas basicamente, você se torna protagonista da sua própria vida, assumir responsabilidade pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, decisões, erros e tudo mais. Só que protagonismo quando destrincha, aí tem várias características, uma que a gente citou agora um pouco, você falou de se conhecer, autoconhecimento, você não sabe quem você é, você não sabe o que você faz, o que você acredita, o que você quer, então a clareza hoje é um poder, as pessoas estão perdidas porque falta de clareza, não sabe o que quer. Não sabe, não para pra pensar, não tem meta, não tem objetivo. E como descobrir o que quer? Vai sobrevivendo. Como descobrir? É você parar pra pensar. As pessoas não param pra pensar. E é bizarro, parece básico, mas as pessoas não param pra pensar. Tipo assim, o nível de consciência das pessoas hoje é assim, porra, eu fui condicionado, eu dependo do meu salário, faltou 50 reais pra eu pagar a conta, vou lá mendigar no Instagram. Não para pra pensar, tipo assim, caraca, como eu poderia fazer 50 reais extra esse mês? Eu tô dependente, eu sou dependente do meu salário e eu não posso pensar em fazer renda extra ou vender uma garrafa d'água ou churro, não, não entra no Google pra falar assim, como fazer renda extra? Hoje tem um negócio chamado internet que é o que me possibilitou estar aqui hoje. Se não fosse a internet, eu não teria chegado onde eu cheguei. Jamais, nunca. Eu aprendi dança na internet, mágica, eu comecei a aprender na internet, comecei a fazer vídeo pra internet, eu comecei a me projetar por causa da internet, eu comecei a pesquisar conhecimento, comecei a ver palestras de empresários, empreendedores, tudo tem na internet hoje. Mais fácil ainda que o chat GPT hoje. Então é só parar pra pensar, tipo, as pessoas não param pra pensar. Tipo, o que que eu quero da minha vida? Aí fica aí aberto, tipo assim, pô, eu quero ser feliz, legal, tá bom. Mas o que que você quer? Vamos aprofundar. Então o autoconhecimento, as ferramentas, coaching, perguntas, sabe? Personalidade, você saber o que que você tem mais facilidade ou não tem, tudo. Então assim, esse autoconhecimento é uma característica essencial e parece que, tipo assim, ah, desenvolvimento humano, pessoal, autoconhecimento, porra, mas é do que se, é isso que importa, é isso que é importante, porque se você tiver clareza do que você quer, de onde você quer chegar, você tem um mapa. Enquanto você não sabe, tipo assim, foda-se pra onde o vento vai soprar. Você tá num barco e, ah, onde chegar tá bom, você tá vivendo assim. É pagar conta, é sobreviver no final do mês, beleza, estressado, segunda, sexta, sábado tem o alívio, sexta, a noite o alívio e vamos vivendo. Meta de ano novo, foda-se, tipo, fez, 10 anos, mesma meta de ano novo e vai vivendo. Vai passado? Vai pra 5, 10, 15, 20 anos. Cara, é parar pra pensar. É parar pra pensar, é tipo, cara, o que que eu quero da minha vida? Ajo dessa forma. Por que que eu tenho temperamento agressivo? Como eu posso resolver isso? Será que se eu testar alguma coisa e abrir o mapa mental? Você não sabe, tipo, se você viver naquele mundinho, você tá numa bolha que você não dá um passo pra trás pra enxergar, tipo assim, caramba, tem um mundo fora. Porra, a vida não se resume a faculdade, a vida não se resume a direito, engenharia e medicina, que era o que me instalaram. Você tem essas três opções. Mas só existiram? É, só tem essas três opções. A vida é isso? Então, tipo assim, é questionar e parar pra pensar. Fala, que existe, não tem desculpa. Não tem desculpa. O brasileiro é o povo que mais passa nas redes sociais. Tempo em redes sociais, a média global, o Brasil é o país que mais passa. 4, 5 horas por dia na internet. É TikTok, é Rios, é isso. Aquilo tá aumentando o mapa mental. Pô, existe isso. Caramba, existe esse emprego. Caramba, existe esse tipo de vídeo. Existe esse tipo de... Tá aumentando, mas ali é consumo merda de vício que a rede social pegou o algoritmo e a pessoa fica lá. 4, 5 horas, ó. Dopamina, dopamina, dopamina. Cultura da frivolidade. Misbilhotice, fofoca. Fofoca, engraçado, humor. Aí compartilha pro amigo, fica. Cara, tira uma, duas horas das cinco que totalizam no dia. Vai adquirir conhecimento, pesquisar. Pô, nunca parei pra pensar em tal coisa. Isso é eu ver vídeo, ver referência. Quem é referência nessa área do que eu quero aprender, que eu quero ser? E esses assuntos? Caramba, eu quero me evoluir, eu quero espiritualizar. Qualquer coisa que você botar hoje no Google, no chat de EPT ou na internet ou procurar por hashtag, vai aparecer referências. O ponto é parar pra refletir de fato. As pessoas hoje não tem clareza, estão perdidas por falta de conhecimento, estrutura mental, estratégia, tem traumas. Então tem gente pra resolver, tem formas de resolver depressão, ansiedade, tem gente que vai ter que fazer. Tem gente que tem depressão, ansiedade por causa de um processo cerebral que não equilibra. Tem gente que, porque não entende o tripé da saúde que não é ensinado. Tipo assim, pô, tem que fazer tripé da saúde básico, atividade física, sono e alimentação. Aí acha que tá doente, não regula as coisas, tá cagado tudo. Mas como vai saber disso? Pesquisa. O Piong, você faz parte de uma primeira, não sei se numa primeira, mas de uma leva muito relevante de produtores de conteúdo de infoproduto, que monetizaram muito. A gente tem notado que tá cada vez mais difícil monetizar com isso. O mercado, ele de certa forma foi ocupado e foi ocupado de uma forma voraz. Quem chegou primeiro bebeu com certa água limpa, com fórmulas de lançamento e tudo mais. Como é que você avalia o atual momento desses produtores e o nível de exigência que passou a ser maior em relação ao consumo dessa informação? Eu tô te dizendo de muita coisa que... Mas você diz produtor de conteúdo... Infoprodutores. Infoprodutores. Porque teve muita gente que entrou e povoou esse espaço e preencheu esse espaço com conteúdos num primeiro momento que faziam muito dinheiro e geravam pouca entrega. Ele foi muito contaminado. Gerou um bloqueio, gerou um preconceito. Eu queria que você analisasse o momento em que você entrou e o momento atual. Cara, eu vou dizer que tudo na vida é cíclico. Tudo na vida é cíclico. Você falou de uma característica que você falou assim, ah, esses ciclos, isso, aquilo, começar, fechar. Cara, a maior característica do ser humano, a maior habilidade que o ser humano pode ter hoje é a adaptabilidade. Sempre foi. Sempre foi. Darwin dizia, não sobrevive o mais inteligente o mais bonito. Sobrevive o mais adaptável. Então, é uma característica que você precisa desenvolver. E nesse aspecto do mercado de infoproduto, depende do referencial. Começou agora. Na pandemia, quadruplicou de tamanho. Bateu recorde. Mas é o quê? Ah, infoproduto. Não, é mercado de educação online. Ela falou assim, ah, mas é, mano, conhecimento sempre foi vendido e monetizado. Escola. Você não usa de escola para aprender aquelas coisas. está no Google. Mas os pais pagam em escola para aprender um monte de porcaria que não vai usar nunca na vida e que está no Google. Você paga a faculdade, você está pagando o quê? Conhecimento. Então, educação online é isso. Só não é tradicional do jeito que vocês querem encaixar nos padrões. Então, sempre existiu, sempre vai existir. O que aconteceu? A digitalização desse mercado. E hoje o consumo mais rápido, transformação mais rápida, resultado mais rápido. aí a pessoa fica assim, não, mas aqui não é aprovado pelo MEC, pelo seu... Cara, não importa. Você vai gastar 18 anos da sua vida aprendendo coisa que você nunca vai usar. Você não aprendeu nada que precisa ser um ser humano de verdade. Inteligência emocional, educação financeira, vendas, marketing, criação de conteúdo, posicionamento. E tudo de uma maneira rápida. declaração de posicionamento. Você aprende tudo hoje na internet rápido. Ou seja, cara, conhecimento. Mas também conhecimento não adianta nada porque conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado e direcionado e ele vira poder. Enquanto você tiver com essa bagagem, essa obesidade mental de conhecimento, lê livro, lê livro, palestra, palestra, workshop, mentoria, mentoria, não executa nada. Tem gente que não sai do lugar, tem gente que está viciada. Há 4, 5 anos eu vejo fazer treinamento, curso de treinamento, curso de treinamento, E não coloca em prática, né? Vai gerar resultado. Agora esse mercado, ah, não sei o que. Cara, é cíclico. É igual antes, franquia de frozen iogurte, bombava, paleta mexicana, fechou, já era. Agora é açaí, agora é cookie, agora fechou, é cíclico. Aí é franquia de churros, é negócios, momentos, timing. Não existia aí food uber. Pô, beleza. Mas saturou, saturou. Algumas empresas faliram, não faliram, competitividade. Tudo vai mudando. O mercado de frutos é a mesma coisa. Você vai se adaptando ao consumo, à cultura, à sociedade, à forma como você vende, faz marketing, como você se posiciona, como você atrai público, retém, converte. Porque o jogo, na essência, não muda. É marketing e vendas. Seja digital, seja online, seja offline, não mudou nada. É tipo, oi, a pessoa precisa te conhecer. Você precisa reter, engajar e converter. Então é basicamente esse o jogo. Só que aí tem formas de fazer isso. o algoritmo das redes sociais, qual rede social usar, como fazer o tráfego, como acertar o tráfego, que tipo de conteúdo, qual é o melhor texto, como reter, como engajar, qual o tipo de modelo de negócio, se é uma Netflix, plataforma de reconhecimento, se é infoproduto online, se é mentoria, se é presencial, Tem um jogo pra cada. Óbvio, né? Teve gente que quando começa, sempre quem chega cedo, tipo no YouTube, eu cheguei, era mato, junto com os amigos ali, a gente tinha um sonho e... Você pegou a época do Cacanhari, do Cossiello, juntou eu, Cossiello, Gusta, Christian Figueiredo, o Whindersson tinha 190 mil inscritos na época, Cossiello tinha 120 mil inscritos, ninguém tinha um milhão de inscritos no Brasil. Acho que todo mundo começou a ganhar internet devagarinho, não sei o que foi. A primeira geração seria esses primeiros, né? Que a Éfera, PC Esqueira, Cauê Motel, a primeira, mas juntando assim, a live quando a internet fez isso, é essa galera da primeira, segunda geração. Então assim, quem chega mais cedo, começa mais cedo. Então assim, só que agora, por exemplo, outra percepção de fora, eu falo assim, caramba, nossa, saturou mesmo, não saturou não, é pra onde você tá olhando. Tem 220 milhões de pessoas no Brasil, tem todos os tipos de profissões, pessoas, classe social, e tipo, cara, não, começou agora. Como é que o mercado na pandemia quadruplica? Ah, porque todo mundo fez online, é, mas não tem, todo mundo compra online, o consumo sempre é online, então vai crescer, 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 cada um tem o seu espaço. Então não existia curso de neurociência, agora tem. Então cada um tem espaço pra encaixar ali, igual as profissões na vida, igual as empresas na vida, cada um tem um negócio ali, fala, eu vou pegar isso aqui, vou ensinar a fazer brigadeiro, vou ensinar a fazer dinheiro, vou ensinar a empreender, eu vou ensinar inglês. Mano, professor de inglês com 4, 3, 4 milhão de seguidor. Então cada um tem um foco, agora escolher o jogo que você quer jogar, o modelo de negócio, o assunto, o tema, então eu não vejo como uma coisa saturada. O mercado tá em constante adaptação e transformação, igual tudo na vida. Aí esse é o ponto, é desenvolver essa coisa, tipo, velocidade, adaptabilidade, não é prever, eu tive muita facilidade de ver o próximo passo. Tipo, caramba, mano, puta, televisão, mano, televisão não me chama mais, sou um Zé Ninguém, não tenho contato, não sei como fica famoso. Pô, mas olha pro negócio chamado internet, puta internet. Aí tinha um mercado, eu tinha um time de esportes, né, antes de estourar Fortnite, eu falei assim, caramba, mano, esse jogo vai estourar, é muito bom, não sei o que. Três meses antes de anunciarem o campeonato mundial com uns 100 milhões de dólares em prêmio, eu tinha feito um time. Aí depois antes de, eu encerrei na época que minha esposa, esposa engravidou, aí eu encerrei o projeto. Por causa de tempo, energia, prioridades. Mas essa coisa de, tipo assim, qual o próximo passo? O ponto, chat GPT, caramba, inteligência artificial. Qual o próximo passo? Quais são as nossas profissões? Qual é o seu novo formato de conteúdo? Vou testar, fazer. Você precisa desenvolver a habilidade de adaptabilidade, mas você tem que saber o que está acontecendo, entendeu? Então é questão de expandir o mapa mental. O Piong, tem alguma pergunta aqui, nesse bate-papo que a gente fez, que eu não te fiz e que você gostaria que eu tivesse feito? Cara, isso é uma pergunta que eu já recebi algumas vezes, mas, cara, não sei, eu deixo muito fluir nos bate-papos naturais, sabe? Porque hoje a gente foi por um tom muito mais sério, tem gente que sempre vai perguntar da minha carreira, aí eu repito a mesma história, carreira, tem gente que fala só da hipnose, só da mente humana, tem gente que quer falar sobre a história de vida, sobre a mágica, aí teve outro podcast que eu fui lá e metade do podcast foi fazendo mágica, falando de mágica, fazendo de mágica e sendo que faz tempo que eu não faço. Então, assim, não tem uma coisa específica, eu gosto de pegar, explorar e compartilhar o máximo possível que eu posso para poder agregar, mas é isso, acho que o principal ponto que eu desejo para as pessoas e o assunto que eu gosto de abordar é como despertar elas para que as pessoas possam ter equilíbrio, saúde mental, realizar as coisas, porque meu propósito hoje é isso, saúde mental, perdi meu pai, passei por isso em 2014, hoje eu tenho método, ferramentas, a gente ajudou muita, muita gente, formei centenas de profissionais pelo Brasil e tá isso, eu só quero, meu desejo é que as pessoas sejam felizes, equilibradas, não sofrer à toa, falar à toa, meu Deus, tá diminuindo a depoção, não, é porque tem solução, entendeu? a gente sabe que hoje tem solução para o pânico, para a fobia de avião, agulha, sangue, barata, vício de cocaína, drogas, a gente trata, a gente trata a gente todos os dias, fobias, depressão, ansiedade, pensamento suicida, é um problema grande, é o mal do século, agora eu digo que tem solução, para tudo tem solução, e que eu estiver vivo, tem solução para tudo, essa é uma crença que eu tenho. Piong, eu gostaria muito de agradecer, cara, esse nível de provocação, que você gerou, aqui no Desobediência Produtiva, porque o gostoso é isso, debater sobre temas livres, em que a gente coloca o nosso posicionamento, respaldado por exemplos, respaldado por vivências, que a gente teve ao longo da vida, com a coragem de se abrir, de compartilhar nossas dores, as nossas expectativas, o nosso momento, que eu acho que é exatamente o que você fez aqui, eu gostaria de agradecer. Eu que agradeço pelo convite, cara, eu gosto muito de compartilhar, bater papo, falar sobre vários assuntos, diversos assuntos, dava para explorar muita coisa. Não, a gente pode marcar um outro papo, por um outro momento, com certeza, porque com você o assunto é infindável, e eu quero terminar esse podcast, presenteando com uma camisa básica, da básico.com, é uma camisa sofisticada, casual, para qualquer momento, ela não amassa, então é uma camisa incrível, que é básico, é a patrocinadora aqui do nosso podcast, então, convidados especiais, merecem presentes especiais, e a sofisticação, está na simplicidade, olha o tecido, que delícia. Nossa, maluco. Não é uma delícia? Cheirosa ainda, hein? Cheirosa. Esse é o meu tamanho, é o meu tamanho. É M. Serve? Claro que serve. Então show. M é o meu tamanho. presente da básico.com, e com esse presente é o Piong, a gente encerra esse bate-papo aqui no Desobediência Produtiva, foi um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da experiência, da vivência, e é isso, desejo melhor para vocês, vocês possam ser protagonistas da vida de vocês, e realizar o objetivo, sonho e ser feliz. E se você vier até aqui, no nosso episódio, eu te peço encarecidamente, que você compartilhe com mais pessoas, que não conhecem o nosso conteúdo, Desobediência Produtiva, isso faz toda a diferença, cabe a você, amplificar a nossa voz, para que a gente chegue com esse conteúdo e mais e mais pessoas. Tá certo? Posso contar contigo? Até a próxima, hein? Beijo, tchau. Valeu, Piong.